A CIDADE NO BRASIL 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 O momento exato O que está causando, rapaz? O pessoal aqui Engarrafado É O que está causando, rapaz? O pessoal aqui A CIDADE NO BRASIL Parce que A CIDADE NO BRASIL afarinto FURI se NEED NO BRASIL O ESA Eu acho que a máquina vai ser errada Obrigado! Por que tem um buraco na rua? Olha o que nós trabalhamos com os seus metidos Olha os dois cariocas Olha os dois cariocas E eu também Só são mais de sete e meia da manhã Mais sete... quase sete e quarenta Quase sete e quarenta Alguns micos engarrapados aqui na linha Brasqueira Olha só quantas cidades de ônibus das três cariocas Para nós aqui Eu acho que minha carreira Taxa então Exegra onde? Calcata . 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 Aqui, ó Papal do Arco Olha aqui Como se viu o Papal do Arco? Um encontro... Um do lado de lá No dia do João dos Três Aqui é o dia do João dos Três Aqui é o dia do João dos Três E o dia do João dos Três É engarrafado também, ó Aqui é o João dos Três Geralmente o João dos Três É o dia do João dos Três E o dia do João dos Três É engarrafado também, ó O João dos Três É isso, gente Corta o braço Olha aqui Agora dá pra ir aqui Apesar que eu estou sonrado Mas dá pra ir aqui Mas dá pra ir aqui